Tá programado Primeiro round eu te pego e você vai ver Menina não me atente, eu te faço enlouquecer Segundo round eu já vou beijando a sua boca Se tiver terceiro, tiro a sua roupa Vem, 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 vem Se quiser revanche, meu amor é hoje Vem, 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 vem Com Kelvin e Cauã pode vir que hoje tem Vem, 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 vem Se quiser revanche, meu amor é hoje Vem, 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 vem Com Kelvin e Cauã pode vir que hoje tem Tá programado, nossa luta começou Você já me nocauteou, mas agora eu vou pra cima Pra defender meu cinturão, quero ganhar seu coração E faço tudo pra vencer Igual Anderson Silva Primeiro round eu te pego e você vai ver Menina não me atente, eu te faço enlouquecer Segundo round eu já vou beijando a sua boca Se tiver terceiro, tiro a sua roupa Vem, 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 vem Se quiser revanche, meu amor é hoje Vem, 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 vem Com Kelvin e Cauã pode vir que hoje tem Vem, 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 vem Se quiser revanche, meu amor é hoje Vem, 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 vem Com Kelvin e Cauã pode vir que hoje tem Vem, 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 vem Se quiser revanche, meu amor é hoje Vem, 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 vem Com Kelvin e Cauã pode vir que hoje tem Vem, 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 vem Se quiser revanche, meu amor é hoje Vem, 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 vem Com Kelvin e Cauã pode vir que hoje tem